Porque um grupo empresarial que é acusado de sonegar, minha gente, 3 bilhões de reais em impostos é alvo de uma operação deflagrada agora de manhã, chamada Operação Vênus, do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com órgãos federais e estaduais. A Soraya Lawante tem mais detalhes pra gente. Soraya. Olha, Colombo, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas como Campinas, Guarulhos, Jundiaí e Santo André, além de São Paulo e também em Colatina, no Espírito Santo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores aqui de São Paulo. Como você disse, essa Operação Vênus é uma operação conjunta e conta com a participação, além da Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e órgãos do Comitê Interinstitucional de Recuperação Ativos do Estado de São Paulo, como o Ministério Público, através do GAECO, a Secretaria da Fazenda e Planejamento, também a Procuradoria-Geral do Estado, participando todas dessa operação, além do apoio das polícias civil e também militar. Essa operação tem por objetivo, então, desarticular a fraude fiscal estruturada e também sonegação fiscal desse grupo econômico que atua no comércio de vestuário em pelo menos mais de 200 lojas próprias espalhadas por todo o território nacional. O grupo econômico em questão já tinha sido alvo de autos de infração anteriores e vem sofisticando o comportamento tributário fraudulento. Eles utilizam uma complexa estrutura operacional e também patrimonial. Como você disse, o grupo possui diversas dívidas perante o fisco estadual paulista e também o fisco federal, que somados ultrapassam 3 bilhões de reais. E apenas passivo junto à União supera atualmente 600 milhões de reais. Valeu, Soraya. Soraya Lawante conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo.